Aê meu cliente, chama a novinha pro fluxo, será que ela vem, ou será que ela vai dar desculpa? Ô maravilha! Ô que delícia, vai! Ô maravilha! Ô que delícia, vai! Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo, essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda, tá, toda, tá, tudo a toda se zimbindo Tá toda, toda se zimbindo, tá toda, toda se zimbindo, essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se zimbindo Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo A toda, toda se zumbina Dá, dá, dá risadinha pra mim Dá, dá uma chance novinha Dá, dá risadinha pra mim Dá, dá uma chance novinha Rapidamente ela treme o bumbum Lentamente, lentamente, lentamente Uma quicadinha Lentamente, lentamente, lentamente Uma quicadinha Hoje ela tá diferente Hoje ela quer se bem Hoje ela tá diferente Hoje ela quer se bem Rapidamente ela treme o bumbum 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 Aê, cumprins! Chama a novinha pro fluxo Será que ela vem? Ou será que ela vai dar desculpa? Ah! Oi, 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 Oi Essa novinha no meio do fluxo, tá toda se zerbindo Dá, dá, rizadinha pra mim, dá uma chance novinha Dá, dá rizadinha pra mim, dá uma chance novinha Rapidamente ela treme o bumbum Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha Hoje ela tá diferente Hoje ela cresce bem Hoje ela tá diferente Hoje ela cresce bem Rapidamente ela treze o bumbum 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 Oi! Oi!